Vou começar esse vídeo com um desafio, tá? Vou te dar 10 segundos pra você lembrar do time que estreou na Libertadores de 2022 com a camisa do Atlético. Do 1 ao 11, do goleiro ao ponta esquerda. Olha como essa escalação dava uma série de sentimentos voltados mais pra preocupação. Como torcedor do Atlético, ele não tinha tantos motivos pra se empolgar. Vamos lá. Ah, no gol, Bento. Já era o Bento, não era mais o Santos. Beleza. Lateral direito, você lembra quem era? Ah, óbvio que era o Kelvin. Não. Luiz Orejuela. Dupla de zaga formada por Lucas Halter e Pedro Henrique. Lateral esquerdo, Abner. Meio campo, Hugo Moura, Christian Terence. Na frente, Marcelo Cirino de um lado, Thomas Coelho do outro, Pabllo Centralizado. Ainda estavam no banco Anderson, Leo Link, Kelvin, Zé Ivaldo, Matheus Chilipe, Pedrinho, Pablo Siles, Vitor Bueno, Brian Garcia, John Mercado, Marlos e Romo. Óbvio que você mantém uma base. Óbvio que você tem ali vários jogadores que estavam nessa mesma estreia da temporada passada. Pra quem não lembra, foi um jogo onde o Atlético até criou bastante. Mas acabou saindo com 0x0. Se eu não me engano, foi uma grande atuação do goleiro Barorra. Que foi um dos destaques ali do nosso grupo na primeira fase. Mas, assim, faltava entrosamento. Faltavam jogadores que foram importantíssimos ao longo da temporada. Vitor Roque, Fernandinho, até mesmo o Canob. Então, faltava líderes do elenco, como é o caso do Thiago Eliano. Então, assim, era um Atlético extremamente novo na concepção da formação da equipe. E era um Atlético machucado, gente. Eu acho que isso talvez seja o mais importante. Porque o Atlético estreou na Libertadores numa data até bem parecida. Dia 5 do 4 de 2022. Anteriormente, na mesma temporada, o Atlético já tinha sido eliminado pro Curitiba no Campeonato Paranaense. Inclusive, no dia 27 do 3 de 2022, ele é eliminado. E no meio de semana ele vai jogar contra o Caracas. Então, já é um Atlético que vai jogar essa estreia machucado. Quase caiu pro Londrina no Campeonato Paranaense. E com várias peças ali do elenco principal, já não era os aspirantes por si só. Já tinha perdido de uma maneira dolorosa a Recopa Sul-Americana. E vários resultados extremamente inconstantes até pro time de aspirantes. E, óbvio, uma série de questões organizacionais que geravam uma série de dúvidas. Por exemplo, a saída do Alturi, a saída do Ricardo Gomes, a chegada do Alexandre Matos, quem comandaria o futebol do Atlético, quem seria esse head coach, que a gente percebe que é tão importante. Os meses que o Atlético ficou sem head coach, o Atlético não rendeu. Então, assim, acho que essa comparação, ela é extremamente necessária pra dar uma dose de confiança. Pra dar uma dose de alegria, assim, pro torcedor do Atlético. Porque, cara, a Libertadores, ela tem que ser vista como um sonho. E a Libertadores, ela é um sonho pro Atlético. Mas eu acho que a Libertadores, ela também tem que ser vista dessa maneira. Como alegria, como tranquilidade. Pô, cara, é uma competição gostosa de se jogar. E o Atlético, ele tá num grupo difícil. Não se queria tanto ver um Atlético sendo desafiado. Não queria tanto se ver um Atlético competindo contra adversários de um nível parecido. A temporada vai começar. Neste momento, vou até ver quanto tá. O Libertadores tá jogando clássico contra o Serro Portenho. Tá? 5x0 o Libertadores, no primeiro tempo. Só que eu quero deixar claro isso. Então, assim, é a coisa mais normal do mundo. Esse tipo de preocupação. Ah, mas o Atlético não foi testado? O Atlético não foi validado? Gente, a gente tá falando de um time que é o atual vice-campeão da Libertadores. E não que eu esteja romantizando derrota. Ou exaltando o fato do time ter sido vice. Eu acho que é uma campanha super de expressão. Mas, assim, é um time que apresentou alguma coisa. É um time que apresentou capacidade de competir. Capacidade de estar no topo da principal competição da América. Então, eu acho que esse ponto, ele precisa ser levado em consideração. E não é um vídeo pra falar. Ah, olha como a gente tava na merda ano passado e esse ano a gente tá bem. É pra exaltar esse ano também. Porque quando o Atlético entrar lá em Lima, pra jogar contra o Alianza. Você tem que pensar que os jogadores do Alianza vão olhar pro outro lado e vão olhar. Caralho. É o Fernandinho ali, tipo o Naldo, tá ligado? Tipo o Naldo com o Chris Brown? Fucking shit! Fernandinho? Pois é, mano. Cara, a realidade desses caras. Do futebol peruano. Do fraco futebol peruano. Pra ver um Fernandinho é uma loucura, pô. Os caras vão ver um Terence. Os caras vão ver um Canóbio. Querendo ou não, jogador de Copa do Mundo. Os caras vão ver um Vitor Roque. Que certamente tá em evidência lá. Por tudo que fez no Sul-Americano. Por tudo que veio fazendo com a camisa do Atlético. E ainda tem outros jogadores que talvez não tenham nem tanto destaque no futebol sul-americano. Mas são jogadores importantes. Thiago Eliano, Bento, Kelvin, Porreric, Coelho. Então, assim, bicho. A gente entra com um time muito consistente. Com um elenco muito legal. Ah, Thiago, mas faltam peças. Faltam ponta, falta meia, falta lateral, falta isso, falta aquilo, falta. Não um elenco 100%, mas é um bom elenco. É um elenco que eu acredito que dê conta de uma primeira fase de Libertadores. Ah, mas o jogo tá apertado lá. Cara, vem o Alex. Vem ou o Coelho, ou o Canó, porque eu não acredito que os dois vão pro jogo. Talvez venha o Vitor Bueno do banco. Cara, tem opções. Pablo ou Vitor Rocha, que um vai tá no banco. Então, assim, até pro Turra. Ele fazer essa brincadeirinha de mexer com as peças. É... O Turra, ele vai poder, sabe? Em questão de referências. Acho que a gente tá, talvez, no melhor momento da história do clube. Porque a gente viveu um 2021 com três referências muito fortes. Nicão, Santos e Thiago. Só que dessa vez a gente tem Thiago, a gente tem Fernandinho, a gente tem Terãs. A gente tem outras referências, de um nível até inferior. Que os mais jovens olham e lidam com esses jogadores especiais, como é o caso do Pablo. E, assim, é um elenco muito maduro nesse sentido de enfrentar uma Libertadores. De não sentir um jogo fora de casa. Ah, o jogo em Lima vai ser pegado? Vai ser pegado? Vai ser disputado? Com certeza vai ser disputado. Mas, velho, a gente tá preparado pra um jogo disputado. Assim como Libertar, temporada passada, foi disputado. Assim como Estudiantes, como Palmeiras. Isso tudo foi disputado e a gente conseguiu superar. Então, ser um jogo disputado não é um grande obstáculo pra gente. Aí me vem na cabeça outro ponto que eu acho muito importante de se destacar. Que era em relação à falta de um talento que se sobressai. Que é o caso do Vitor Roque. Cara, o Vitor Roque, ele ganha jogos, velho. O Vitor Roque, ele ganha jogos. O Atlético, ele começa a temporada passada sem dois grandes caras. O Fernandinho e o Vitor Roque. Mas, principalmente, o Vitor Roque ali. Porque é o cara da finalização, o cara que fica mais perto do gol. É o cara que tá mais próximo ali de fazer algo muito foda. Então, assim, se a gente for botar na ponta do lápis, é um cara de um nível que talvez seja o jogador sub-20 mais relevante do futebol sul-americano. Me vem muito na cabeça uma comparação com o Julian Alvarez. O Julian Alvarez, que inclusive acho que tem um jogo contra o Alianza Lima, cara. Eu vou até pesquisar aqui. Que o Julian Alvarez cansa de meter gol, cara. River Plate, Alianza Lima. Então, assim, você tem um jogador jovem. Você tem um jogador de muito, muito, muito potencial. É importante. Tem aqui, River Plate, 8x1, Alianza Lima. Não sei se eu... O Julian Alvarez faz 5 gols. Então, assim, é expressivo, tá ligado? É expressivo. E, cara, a gente falou de como o time chegou machucado na temporada passada, né? Dessa vez é um time que chega muito, mas muito, mas muito empolgado, confiante, mentalmente capaz de disputar. Você acha mesmo que no Atlético tem alguém desanimado? Ah, não. O Atlético não tá jogando bem. Ah, não. O Atlético isso. Ah, não. Cara, tá em geral limadaço, velho. Os caras não perderam o jogo. Os caras entraram em campo 16 vezes e não perderam nenhum jogo. Irmão, pra você entrar em campo 16 vezes e não perder nenhum jogo em qualquer coisa da sua vida, tu tem que ser bom pra caralho. Tu tem que estar num momento maravilhoso. E eu acho que, de certa forma, o Atlético se encontra nesse momento muito bom. Não chega com nenhum machucadinho, não chega com nenhuma ferida, chega com algumas dúvidas natural, mas chega muito pronto pra acabar com essas dúvidas. O nível de atuação, muita gente pode se apegar, mas, repito, quem domina hoje no futebol brasileiro? Acho que pouca gente. Acho que pouca gente. Ou ninguém. Tá? Tá muito mais perto do ninguém. Então, a gente tem que olhar pro lado, velho. A gente tem que olhar pro lado antes de desvalorizar o Atlético. Isso precisa ser levado muito em consideração. Mas muito mesmo.